Correria, gritos e sangue, mas sabe o que é sangue? Muito sangue no asfalto. Homem leva pedrada na cabeça, no meio da rua, e a agressão aconteceu no Jardim Caraí, em Vaz da Grande. E a reportagem do Cadeia esteve lá. Aliás, a reportagem do Cadeia é a própria sombra da notícia, né? Vamos ver, Franciel. A nossa equipe de reportagem está aqui no Jardim Caraí, onde a polícia militar foi acionada para estar aqui, porque este homem, um jovem de 26 anos de idade, acabou sendo agredido. Segundo as informações, duas pedradas que ele acabou recebendo, levando na região do rosto. A senhora é o que do rapaz? Mãe. A senhora é mãe dele. Mãe. Tem alguma informação, depois de uma discussão, um brigo, o que aconteceu? Não sei de nada, moça, porque eu moro lá no ouro, no ouro branco, né? Aí minha sobrinha só ligou, porque ele já estava aqui caído no chão. E aí ele mora nessa região aqui? Ele mora ali embaixo. E aí eu não sei, não sei te dizer nada. Sei que está um dos que brigando, o povo fala que brigou, mas eu não vi nada, não posso afirmar nada. Essa questão também da demora do SAMU também acaba atrapalhando até na saúde do seu filho, né? Muita, não só do meu filho, como todos que sofrem acidente ou sofrem atentado, né? Porque só que eu estou aqui já tem mais de meia hora, já tinha muito tempo, já tinha um chamado SAMU e nada. É a mãe da vítima, segundo as informações, várias pedradas na região do crânio. Segundo o policial militar, conversou com a nossa equipe, mas não quis dar entrevista aqui no local. Ele acabou tendo afundamento de crânio. Infelizmente, depois de uma briga, acabou aí acontecendo essa situação triste aqui na região do Jardim Icaraí. As imagens, João Páscoa, apoio técnico, Moisés da Costa, Francia Momeda, para o Cadeia Neles. A Cadeia Neles A Cadeia Neles A Cadeia Neles A Cadeia Neles A Cadeia Neles